Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, tô aqui com o meu Onix, tô aqui com o Up e daqui a pouco vai chegar o meu Up também. O que eu quero fazer hoje galera? Eu quero mostrar a diferença de som pra vocês. Qual que é o barulho mais bonito? O Upzinho ou o Onix? Os dois são 1.0 turbo, os dois são 3 cilindros, só que tipo assim, a construção do motor, o cabeçote, o escape, tudo é diferente de um carro pro outro. O meu carro tá com o escape preparado, eu vou trazer meu Up que também tá com o escape preparado que os dois estão numa configuração bem parecida, os dois estão com o abafador da Lusian e tipo assim, com o escape de inox, downpipe e tudo mais. E eu tô com esse Up aqui também, que é de um amigo meu aqui. E aí mano, beleza? E aí, beleza? Tranquilo? Bom demais. Então vamos acelerar esse aqui também, vamos ver qual que vai ser o barulho que ele vai fazer comparado com o Onix, comparado com o meu Upzinho. Vai ser muito da hora porque, cara, faz muito tempo que eu quero ver esse comparativo, faz muito tempo que eu quero colocar um do lado do outro pra acelerar tudo e ver a diferença de barulho. E vocês sabem que faz tempo que eu quero fazer isso aqui, desde que eu peguei o Onix, eu tô querendo fazer esse comparativo dos dois escapamentos aí. Eu tô fazendo esse comparativo à noite, galera, porque os carros vão cuspir fogo. O Onix, eu acho que não, mas os outros vão. E aí vai ser massa ver a noite cuspir o fogo, vai ficar mais bonita a imagem aí, por isso que eu quero fazer esse comparativo à noite. E é legal que assim, o pessoal, cara, 60% da experiência de você dirigir um carro é o barulho. E o barulho quer dizer muito de como você guia, o sentimento, sabe, ao se andar no carro. Então é uma parte muito importante, por isso que todo mundo liga tanto pro barulho do carro. Então eu quero ver qual dos dois é mais bonito. Eu não sei como é que vai ficar aí na câmera, mas eu vou falar também pra vocês no final, vou apertar pra galera aqui qual eles acham que é o barulho mais legal, fechou? Se inscrevam no canal, galera, todo dia tem vídeo novo, sempre trazendo conteúdo diferente pra vocês, sempre traz coisa nova, sempre com project cars diferentes. Eu tenho esse Onix aqui, que é um project car massa do canal, tem um upzinho também, que já foi sorteado, eu já vou passar pro próximo ano, nas próximas semanas aí eu vou estar levando lá pro Belém do Pará, longe pra caramba, e sempre vai ter conteúdo diferente aí pra vocês. Então se inscrevam aí e deixa o like pra dar aquela força do Petrohead. Gente, ó, vamos começar falando um pouco do Onix aqui. Esse carro, ele tá com escape desde o da turbina até lá atrás, o downpipe é de inox, aí aqui no meio é de aço carbono, e lá no final é de inox de novo. Lá no final tem dois abafadores da Lusian, esses abafadores aqui, ó. Dá até pra ver eles aqui embaixo, deixa eu ver se... Se vai dar pra ver na pouca luz, ó, dá pra ver sim, ó. Os dois abafadores da Lusian. E são abafadores, assim, muito bons, cara, porque mesmo você cuspindo fogo nele, mesmo você usando eles pra caramba, o abafador aguenta. Isso é bem legal. E eles são todos de inox e tal, assim. E aí tá com o chip da Torque One, mas isso aí não faz diferença no barulho, no caso do Onix. Porque como não tem remap, não dá pra gente fazer... Tipo assim, o barulho de alta dele não vai ser tão legal, sabe? Se a gente cortar a gira, ele vai fazer... Aquele barulho chato, assim, porque ele dá uma segurada de alta, e não é bonito o barulho, não. Mas é coisa que, assim, é da central, não é do barulho do carro. O One também faz isso quando é original, e quando a gente tiver remap pra esse carro e a gente fizer no carro, vai mudar com certeza esse barulho de alta aí. Esse up aqui, ele tá com chip, tá com remap, é o misto quente da vida. Ele coça fogo, as duas ponteronas de escapamento aí. Tem dois abafadores ali embaixo, eu acho, desse carro aqui, pelo que o dono falou. Vai ser legal aí eu comparar ele com o barulho do meu upzinho. Esse up aqui, pra quem não conhece o projeto dele, o carro tá todo botado de nardo. Eu fiz um vídeo falando de tudo que tinha de aparência no carro, mas vamos lá em preparação. Ele tem o escape full inox, do começo ao fim, feito pelo Peruca. Tá com os abafadores e com as ponteiras da Lusian. As ponteirinhas aqui da Lusian. Os abafadores, ó, deixa eu ver se dá pra ver embaixo. Tá, tem um abafador ali e um abafador desse lado aqui. E aí, tipo, o downpipe, tudo de inox. Da turbina pra trás é full inox no carro. Isso aí deixou ele com o barulho bem massa. E aí, como tá com o chip da Torque One e com o remap da Torque One e com turbina de Q3, cara, o barulho desse carro ficou sensacional, velho. O barulho desse carro é muito, mas assim, muito bonito. E dá um conjunto da hora. Deixa eu ver que foi o dono desse carro aqui. O que ele fez de configuração certinho no escapamento? Ô, o que você fez certinho no escapamento desse carro aqui? O meu tá inteiro de inox, com downpipe. Aí tem um abafador intermediário e um final. Entendi. Desse lado aqui. Ah, ele sai full inox só ou sai dos dois? Sai dos dois, mas só que ele sai mais desse lado aqui porque ele é mais direto desse lado. Entendi. Acelera aí pra nós, vamos ouvir o barulho. Aí, galera. O aeropizinho já tá quente, já. Eu vou acelerar ali pra vocês ouvirem o barulho. Enquadra ele bem na imagem aí. O aeropizinho já tá quente, já tá quente. E o barulho é alto ou não? O que é isso aí? O cara fica aqui atrás filmando, velho. É alto pra pegar. Saiu fogo, não deu pra ver. Saiu, o último foi o maior. Foi o maior? Foi. Massa, velho. É massa demais o barulho dele. Liga o... Vamos ligar os dois, vamos acelerar os dois ali um do lado do outro. Não, deixa eu ligar o meu... Pera aí, eu vou fazer primeiro com o Onix aqui. Deixa eu ligar o Onix aqui. Mostrar o barulho pra vocês. É, eu quero acelerar os dois, na verdade. Eu vou ficar lá atrás filmando. O seu, eu não sei, mas o seu deve ser mais forte que o meu, né? Por ser estágio 3, o tiro do seu. É, eu já não sei o barulho do tiro, eu não sei de diferença. É que o meu, acho que o meu faz mais barulho que o seu, parece. Mas eu estava vindo com o Gabriel ali, eu falei pra ele, no finalzinho, assim, parece que ele dá um grauzinho a mais. Do quê? De barulho? É, do grave. Ah, entendi. O seu é diferente também, né? Muda. É, a configuração é diferente. Como que está o seu? E o meu está com dois abafadores traseiros, da luzinha aquele pequenininho e o intermediário um pouco maior. O seu... O que você achou de andar no Stage 3? Ah, então é, pô, dá uma diferença pro caramba, mano. É massa, né, velho? É muito, tipo, muito forte, muito mais. A hora que ele puxa, assim, é duas vezes mais. É da hora. É. Cacete! Cacete! E onde que a gente vai ser preso? E onde que a gente vai ser preso? A gente vai ser preso, Grisado Chega, pelo amor de Deus Que barulho entrando Dá pra sentir a onda de impacto Caralho, tá louco Que da hora, sai o fogo Sai o fogo pra caramba É engraçado, o seu sai um fogo amarelo O meu sai um fogo azul Já teve vezes que saiu um pouquinho mais azul também Mas geralmente é mais bem amarelo Mais amarelado, né? Cara, que insanidade Meu Deus do céu Será que é mais quente? O carro tá mais quente, entendi Que da hora Os caras, mas tinha que Tinha que ver se eles aceleraram Aceleraram certo, tem que acelerar um Depois aceleraram o outro, ficou aquele Vucuzucu de barulho, não deu pra ouvir barulho Diferente de nenhum, parece que misturou todos os barulhos Mas assim, o barulho do Up é muito mais alto que o do Onix E olha que o Up tem três abafador e o Onix tem um só Muito engraçado isso, cara Mas parece que o Onix é um pouquinho mais grave É, ele é mais grave, ele é mais grosso o barulho É, realmente Dá um acelero lá de leve no Onix pra gente ouvir Não deixa ele cortar giro Não é pra chegar até o final? É, quatro e meio assim só Senão ele faz um barulho feio Deixa eu ver Enquanto você for voltar, vai dando uma tombadinha no pedal Assim Pra tentar enganar a central Acelera o Upzinho lá agora E faz igual esse Tá Não, o meu, o meu É o meu Vou ficar aqui de fora pra eu filmar certinho Filma até quatro Faz igualzinho esse aqui, até quatro e meio Pra ser justo Massa demais, véi Massa demais Tá bom, tá bom Massa demais porque tipo assim Um é mais grave, o outro é mais É o mais agudo assim Esse aqui parece O Up lembra mais uma moto Do que um carro Ele faz aquele barulho mais metálico assim O do Onix é mais encorpado Vai de gosto É muito louco porque assim O Onix dá pipoco O Up dá pipoco, né O Onix já não Parece Cara, ele Parece Eu sei que vocês vão me xingar de eu falar isso Mas ele parece aqueles muscle car Porque tipo Quando você tira o pé Daquela embaralhada assim Não é verdade? Não é verdade Porque os caras vão me isolar Até a terceira geração de eu falar isso Nunca tinha acelerado O Onix nem tinha entrado dentro do Onix Eu senti que O Up é mais sensível um pouco O acelerador Mas você não tem pedal? Controla melhor um pouco O que você fala? Você não tem pedal? Seu Up O pedal do que você fala? Você fala Ele é mais sensível ou menos sensível? O Up é mais sensível Você controla melhor Igual A primeira vez Eu fui tentar chegar a 4,5 Ele passou 5,5 já No Onix Não, mas é porque você tem O Onix não tem remapo É por isso Ah, por isso? É por isso Aí tipo assim O Onix é esquisito Eu falei pra vocês Tipo assim Você tira o pé Ele continua acelerando Mas isso aí Precisa É o que eu falei Precisa Programar o carro melhor A central desse carro É meio chatinha Aí vamos ver o barulho Dos carros saindo agora Eles acelerando aqui Pode ir É assim mesmo Bem levinha Bem levinha É, esse aí você vai apanhar De primeira pra segunda Você bate em 5 mil giro Aí com a vizinha agora Dá um acelerando Pra gente ver a diferença Dos barulhos Mas esse carro tá muito lindo Na moral Vai um pouco ou sai daqui? Pode dar uma resinha ali Liga só a meia luz Aê, valeu Não, assim não Eu não gosto dos milha Os milha eu nem coloquei branco Porque eu não gosto deles Eu gosto deles com o leque E a cara da maldade Você tá vendo como o barulho Do HP é bem mais estraladão Do que o do Onix Parece bem mais Me lembra Bem mais uma moto Do que o Onix Lembra Ele mais encorpado E não é tipo assim A polegada dos dois escapamentos É bem parecida O abafador que usa Nos dois carros É bem parecida A configuração geral Dos carros Em questão de escapamento É muito parecida O que muda mesmo É o barulho De um motor pro outro Cabeçote O jeito que foi Desenvolvido o motor Tudo mais Isso aí que define O barulho dos dois carros É muito massa Comparar assim Um do lado do outro Foi assim Desde que eu comprei o Onix Eu quero fazer isso Mas tinha que estar Os dois alinhadinhos Bonitinhos Certinhos Pra gente conseguir fazer esse vídeo Cara, eu pirei Muito da hora Espero que vocês tenham curtido o vídeo Espero que tenham gostado Do comparativo Espero que tenham gostado De ver os dois carros Acelerando Um lado a lado Com o outro E aí O bônus do vídeo Vai ser os dois upzinhos Que na verdade Os dois já cuspiram fogo Já tá bom Senão a gente vai ser preso Porque o povo Daquele prédio ali Não gosta de nós não O povo ali Não gosta de nós não Já denunciou ali Umas duas, três vezes Aí o povo Ficar fazendo graça não Se levar em quadro Acho que não dá nada não A gente tá parado Aqui dentro da loja Mas vai saber né Vai saber Melhor não Não incomodar Já deu já Já demos tiro Já que a gente queria dar Cara, o tiro Só pra você ter uma ideia Dá pra sentir Tipo, a onda de impacto Dá pra sentir na gente Assim, é muito forte É muito forte mesmo O tiro que esses carros dão E é muito da hora E eu queria muito Que um ônibus Fizesse também Que cuspisse fogo Só quando liberar o remap Muita gente tá especulando Sobre remap aí e tudo mais Que eu saiba Não existe remap pra Pro Pro Pra dar aquela força E valeu Petrohead A gente se vê No próximo vídeo Tchau